Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gordos e Sprevidos. Galera, antes de começar esse vídeo de PvP, eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui que o Felipe Dolly descobriu que tem como ver a 1.1. Eu não sabia que tinha como você ir pra 1.1 do Antande. Então dá uma olhada como é que era o jogo. Eu não tirei o som do jogo, ele tá sem som mesmo. Então pra vocês dar uma olhada, olha o jeito que tá o jogo, velho. Cara, eu achei massa, eu achei da hora pra caramba. Tem algumas coisas que tem que arrumar ali, que você não pega o item com E, você pega com Q, você aperta caps lock, você não para de andar. Provavelmente quando você entrar na 1.1, você vai tá assim. pra você parar de andar, você apertar caps lock, daí você para. Mas, meu, olha o jeito que é o jogo, velho. Eu vou entrar. O zumbi é muito difícil, velho. Eles aparecem do nada, eles se matam muito rápido. Aqui, ó, tem um já, ó. Precisa chamar uma arma, precisa chamar uma arma. Olha isso aqui, velho. Lá vem os zumbis. Ai, meu Deus do céu. Tem o revolver. Agora pra equipar tem que sair do jogo. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, zumbi, sai daqui, zumbi. Meu, cara, eles não param de seguir, cara. Eles vão até o inferno atrás de você, cara. Olha isso só, velho. Aqui, pra quê, pra quê, pra quê, pra quê? Opa, carrega essa arma. Atire. Morre, zumbi. Morre. Beleza, matei o zumbi aqui. Vamos equipar essa arma na mochila aqui. Vamos ver, abrir mais slot. Aí, o craft aqui do lado. Mano, dá uma olhada nisso aqui, cara. Que da hora, velho. É 1.0, cara. Porra, sempre quis saber como é que era pra jogar. E tem... Como é que faz pra jogar, Kway? Você vai no unturned. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Não tem dúvida nenhuma. Pera só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Um relógio. Por que que serve relógio? Deixa eu equipar aqui essa parada aqui. Por que que serve relógio? Ah, carai. Que susto. Eu queria ver pra que era em sal. Não me mata, zumbi. Não me mata, zumbi. Cara, a base militares, tipo assim, é um lugar muito grande. Eu vou tentar morrer aqui pra tentar mostrar pra vocês. Mata, zumbi. Mata, zumbi. Se eu não matar, eu vou te matar, hein? Eu vou te matar, hein? Seu atalho. Passa aí pra ir pro menu, você aperta P. Cadê, cadê, cadê? Reset. Esperar 5 segundos. Eu dou spawn. Aí, eu tô onde? Eu tô no túnel. Cara, tipo, é muito grande o mapa, velho. É muito grande, tipo assim, gigantesco, assim, um monte de coisa pra você fazer. Muito da hora, velho. Se quiserem dar uma testada, eu vou mostrar agora rapidinho pra vocês como é que faz pra jogar lá, rapidão. Um minuto. Beleza, galera. Tô aqui no meu Steam aqui, ó. Você vai vir aqui no Unturned. Clica no botão direito, vem em propriedades. Daí vai ser, vai abrir essa telinha aqui e você vai vir em betas, ok? Vindo em betas, você coloca aqui a versão normal, aqui a versão 2.0. E aqui a versão, 2.2.5, aqui a versão 1.1, é a versão antiga. Então, você pode jogar nela agora pra você dar uma testada, dar uma brincada aí. Não sei se é a mesma coisa de absorvedor. Vou ver se dá pra absorvedor nela, qual coisa eu aviso vocês. Demorou? Nesse clicar aqui, ele baixa automaticamente. Se você quiser ir pra 2.5, você clica aqui e ele atualiza automaticamente aqui, ó. Pra normal, clica aqui e ele vai atualizar o jogo de novo pra aquela lá. Então, dá pra jogar, vem, na 2.1.1, cara. Que da hora, velho. O jogo tá, era muito da hora, velho. É, melhorou pra caramba. Vocês podem ver a evolução. Mas o jogo era muito da hora. Melhor, galera, então bora pro PVP, que foi engraçado pra caramba esse vídeo, cara. A gente trollou muita gente. Inclusive, o meu amigo Felipe Dual. Aquele abraço. O Mago das Trollagens foi trollado. Então, bora pro vídeo. Bom vídeo pra vocês. Pai é bomba! Tô comendo arroz. Tô comendo o PVP pesando contra o 3 aqui, Pelic. Batei um. Batei dois. Pera aí. Nossa, tô muito vendo. Batei três. Tô comendo o 3 aí com esses moleque. É, cheguei. Fui lá e entrei no meio da treta. O caralho. Deve ter ficado por ti. Oh, cara, pistola. Oh, cara, me acertou. TPA, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá porra, caralho, tô bugando. Sai do carro, sai do carro. Calma, calma. Rápido. Rápido. Ai, tu morri. O que aconteceu? Ele botou no carro, cara. Roubado, aperta aí. Soit, o motor com o carro? Uhum. Eu apertei aí pra sair do carro, velho. Ô, banito. Pô, eu não capeta, cara. Barra, TPA, accept. Ele vai vir de frente, velho. Que não venha assim não, meu querido. Você vai querer dar TPA aqui, você tá... Tiro. É tiro, cacete. Irmão. A gente obrigou a vir, não, filho. Mas aceita. O que aconteceu? Nossa. Caralho, travou tudo, pia. O voe soltou com tudo. Tem mais, tem mais dois, tem mais dois. Tem mais dois aqui. Eu acho que eu vou me atropelar aqui, hein? Pensa mesmo. Até um. Até mais um. Alô, alô, alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Cês não sabem lutear, meus queridos. Eu tenho ferro agora. Matou dois ou matou um? Matou dois ou matou um? Matou os dois. Caralho, matou os dois. Alô, 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 Alô. Onde é que eu sei? Nós que a voa. Nós que a voa do chão. Vamos aí, porra. Vamos aí, porra. Ai, filha da puta, mano. Ah, velho. Tá pegando o meio de kit, cara. Ah, velho. Que arrasado, mano. Dá a DPR aí, cara. Vai, que a voa pro chão. Vai, é sempre. Ah, mano. Vai, desculpa, mano. Ai, cara, explodiu o cara da frente. Alô, 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 alô. Matei, matei, porra. Ah, dá licença, cara. Não comecei a conversar com a porra aqui ontem, não, meu querido. Tá pistola, irmão. Tá pistola porque foi atropelado de tapeta. Tem cara aqui, tem cara aqui. Um bala, um bala, um bala, alguém. Bora, bora. Pega, escolhe um aí, vai. RNN. Dá TPA no RNN. Não vai dar certo. Não, você faz o seguinte. Você vai no CTRL V no TPA accept. Eu dou TPA em você, você dá TPA nele, aceita, tá ligado? Pera aí, pera aí, come aí. TPA, come aí, come aí. Pera aí, eu dou TPA no Pelic, vai. TPA até cadê? E eu dou em você, eu... Ah, TPA. Pera, pera, pera. Deixa a seita, deixa o accept pronto no CTRL V. Esse é só... Dá TPA nele pra ele conseguir. Mandei, 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 mandei. Calma aí. Oi. Que é pronto aí no accept. Você vai aceitar. Ah, é só eu mandar, é só eu mandar TPA pra você. A hora que você aceitar, eu vou pra você. Sim, sim, você manda pra mim. Aí, pronta, mandei. Manda pro Eduardo. Não, eu mandei pro Eduardo. Mandei pro Eduardo, mandei pro Eduardo. Já prepara o CTRL V aí, filho. Tá, demorou. Ó, ó. Tem o Barry, ó. O Enter fica... O Enter fica... Que é isso aí no próximo O? Não vi, não, não, cara. Pera, de novo, de novo, pera aí, de novo, vai. Deixa que eu vou. TPA, TKD. Você mandou pro Eduardo. Ah, não, velho, que macio. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Uaaaaaah! Ah, não, 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 não. Ah, caralho. Ufa! Fui fuzilado legalmente, velho. Caralho, morri, fui do Eduardo. Ô, louco. Cara, você viu essa rajada, velho? Onde vocês estão, onde vocês estão? Tá dando, tem TPA aí. Olha, morto. Cadê esse Eduardo? Vocês mataram ele? Mandei pro Chris, mandei pro Chris. Mandei pro Chris. Vamos mandar pro Xavier, vamos mandar pro Xavier, ó. Ele tá pedindo time. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Os caras são muito cusão, velho. Foi, 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 foi. Caralho, maluco. Ele tá no barco. Eu vou matar esse arrombado. Matar esse arrombado. Vamos pegar o barco e vambora. É mesmo a base, então. Manda o Felipe, dá um. Manda o Felipe, dá um. Comi, comi, comi. Vai. Caralho, caralho. Ô, caralho, velho. Porra, eu tava digitando. Esse Felipe é muito tenta, mano. Mataram ele? Caralho, mano. Baham, matou os três, infindeira. Foi o outro, doido. Ali é onde? Ele me fez aqui, ó. Descendo essa praia aqui, eu vou estar pronto. Não é vagabundo. Vamos fuzilar a saga inteira. Ai, não. Que porra foi essa, mano? Minha arma tá no seme. Deixa eu arrumar minha arma. Eu tô com medo de arrumar minha arma. Foi, foi, foi. Ah, caralho. Ele tá no mesmo lugar, mano. Ele tá sentando TPA todo mundo. Felipe. Mas é muito teto, né, cara? Você começa a fazer isso. Tem que ser um TPA. O cara na frente, ó. Eu tô sem arma. Ai, tomei. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô no medkit. Todo mundo tá sangrando. Ó, roubado que você tirou no meu amigo. Vai roubado. Puxaram essa porra. Matei. Matou. Véi, tu pegou a arma com o mira do cara? Não. Não. Dá aqui de sniper, JP. Mano, você tá ligado que tem kit. Tem que despertar. Manda de novo. Vai, 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 vai. É o bagulho das trollagens. Você vai ser trollado. Você é roubado. Porra. Manda você depois. Ó, tira aqui. Ah, você que tá tirando, cara. Meu Deus do céu, Felipe. Ele tá trollando, velho. Ele tá famosinho, ele tá famosinho, então? Me pediu, a gente vai pra caralho. Vai, 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 vai. Caralho. Ai, vai. Ah, senta porra! Uh! Trouxe lei, porra! Ah, mano. Manda pra mim, que tá feito. Foi morte pra ser. Virei, hein. Ele vai mandar um tepé pra ele. Não. Fogui, porra. Tô, que foi. Ah, você veio ali. Vai, hati sofrer doido. Ah, mano. Mano, assim, a galera. Tô, você foi, Aletô? Ah, não. Ah, ele tá lá. O que, o que, o que? Vamos aí, carai! Tá, quanto a vocês, eu vou falar com o Felipe. Não, não, é... Você play. Fica esperto, mano. Eu vou te caçar até aqui no inferno, mano. Aceita tu pra não, fi. Eu vou jogar o jogo, viado. Você play, mandei, mandei. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Não, não matei. Matei! Como que você matei esse cara? Vai, 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 vai. Eu vou correr pra vocês. Eu vou deitar, vou deitar. Fica em mim aqui. Eu vou deitar, Felipe. Vai! Opa, carro, carro aqui embaixo. Correu. Vai explodir, vai explodir. Ele vai mandar pra mim, ele vai mandar pra mim. O Bri vai mandar pra mim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, mandou pra mim, mandou pra mim, mandou pra mim, mandou pra mim. O Bri mandou pra mim. O Bri mandou pra mim. Eu vou correr pra trás, tá? Vai, 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 vai. Descontamos. Deixa eu mandar agora pra ele pegar o negócio ali. Eu quero ver que ele vai falar comigo. Tô acreditando, cara. Tô acreditando, cara. Mano, eu sou seu fã, velho. Seu fã, velho. Seu fã, velho. Eu vou tirar uma biliscada pra você ver se é verdade, hein. Verdade, velho. Ai, cara, é, mano. É verdade. Que tenta. Eu vou te dar uma biliscada pra ver se é verdade. Eu tô vestindo o carro. Vé, mano. Eu fiquei de caça no Skype, mano. Não serve pra mim. Eu não uso Skype, cara. Vai, 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 vai. Vamos me apetar. Mano, mano. Mobile mandou o teu pé pra mim. Eu vou aceitar, hein. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mira aqui, mira aqui, mira aqui, mira aqui. Vai, 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 vai. Eu vou me deitar. Deita, deita. Eu vou me deitar. Deita, então. Mano, eu atirei em alguém aí sem querer. Quem foi? Foi em mim, foi em mim. Foi em mim, foi em mim, foi em mim. Da porra, tava me... Ah, o Felipe me matou. Eu tava pegando o seu inventário. Demorou até pegar de novo nele. Vai, vai, vai. Nem você aceita, eu... Demorou, demorou. Aceitei, aceitei. Tomou um soco ainda. Ah, não. A gente tinha aceitado. A gente tinha aceitado. Você não tinha mandado ainda. Oi? Eu vou mandar de novo nele, meu. O cara aceitou até pegar dele. Galera, fechou o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha levado a brincadeira. Quem participou do vídeo aí não leve nada a sério. Foi uma pena de brincadeira. Nesse servidor você digitava barra kit SWAT, barra kit terror. Você ganhava muito loot. Tudo esse loot que a gente tem, você vê que a gente tá toda hora equipado. Era só de kit. Então... Ninguém perdeu nada, digamos assim. Ninguém perdeu. Só o cara do machadinho ali no começo que perdeu um monte de madeira. Mas foi a parte. Foi brincadeira. Foi tudo na zoeira. E falar pro... Pro Crossbow ali. O Beer. Crossbow, se eu não me engano o nome dele. Ele... Eu não... Cara, eu não sei se eu achei o teu canal, cara. Eu não sei. Eu achei o canal com um vídeo com o nome que você falou. Então se for esse. Tenta postar mais uns vídeos pra eu colocar aqui no final. Demorou? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo com vocês, se inscreve no canal. Fui no vídeo. Aquele abraço. E fui! Tchau. Tchau. Tchau.